O presidente Jair Bolsonaro voltou a afirmar que a vacina contra a Covid-19 não é obrigatória. Depois de desautorizar o ministro da Saúde na compra da vacina chinesa, Bolsonaro visitou Pazuello, que se recupera da doença. Numa live, o presidente falou com o ministro da Saúde sobre a doença e principalmente sobre o impasse envolvendo a vacina. Falou a secretária que estava brigada aqui. Olha, o meio militar é comum acontecer isso aqui. É. É. Não teve problema nenhum, senhores. É simples assim. Um anda e o outro obedece. Mas a gente tem um carinho, entendeu? Apesar do ruído causado pela decisão do presidente de não comprar a vacina Coronavac neste momento, mudando uma decisão do ministro da Saúde, Pazuello segue com prestígio no cargo. O presidente voltou a negar a obrigatoriedade da vacina no país. A OMS se manifestou contra a obrigatoriedade da vacina. E diz que é contra as medidas autoritárias. O presidente também participou de um evento para divulgar mudanças na regulamentação de regras trabalhistas voltadas principalmente ao agronegócio. Também será simplificado o E-Social, um programa usado para formalizar as informações trabalhistas. Paulo Guedes comemorou o andamento de votações no Congresso, mesmo com temas polêmicos deixados para depois das eleições. Não vai ser perdido esse período daqui até a eleição também. Há uma agenda que está prosperando lá no Congresso. Quase foi aprovado o Banco Central Independente. Isso é uma coisa de 40 anos, é uma meta brasileira de 40 anos. A preservação do poder de compra da moeda brasileira, a preservação dos salários, o valor aquisitivo dos salários, o valor aquisitivo das aposentadorias. Obrigado. 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 Obrigado.